De 1984 a 2024, passaram-se 40 anos ao serviço do bem-estar social do povo guineense, servindo-lhe com o seu sacrifício, resiliência e entrega total à causa nacional, movidos pela fé e a esperança de que um dia tudo vai mudar para melhor. Ainda aumentamos tais expectativas, mesmo quando tudo aponta para um possível desmoronamento, como aconteceu em vários momentos da vida desta nação em formação, a que se convencionou chamar a inabição. Com efeito, importa dizer que fomos ainda e somos, testemunhas ao colar de vários momentos bons e também maus da vida e luta deste povo e, em algum deles, jurámos-nos como parte da Tiba, porque tivemos a sorte de acompanhar o processo evolutivo deste país e as vicissitudes que passou e tivemos a sorte também de assistir uma boa parte das mudanças operadas no testigo social guineense, desde os tempos em que ser militar era algo pejorativo, reservado àqueles indítulos que as famílias não faziam parte da nomenclatura assinante a esta parte, em que a profissão da razão virou algo atrativo e nobre. Não pensem, porém, que esta mudança de paradigma foi fruto do acaso ou a consequência da passagem cronológica dos tempos. Foi, sim, o mérito daqueles que, com espírito de sacrifício, honraram esta nobre profissão com inteligência, suor e audácia. É certo, porém, que nem tudo que fizemos até aqui foi o mar de roca. Todos humanos e errantes somos. Como em qualquer setor da vida social, a realidade tem sempre dois sabores. Sabor a mel e sabor a fel. No nosso caso, não seria uma exceção. Em alguns casos, acertamos anseio com o nosso dever. Noutras vezes falhamos rotundamente, contendo erros de parmatória, mas ainda assim, vale a pena apostar no caminho que vínhamos trilhando, porque a grandeza de um servidor não se mete com a barra da censura, mas sim com a da firmeza do caráter e do foco no essencial. E, nesse caso, o essencial é a defesa militar do país contra a questão do inimigo externo da nação. Hoje, o dia mais importante da Força da Guerra de Comércio. Não podia ser um dia muito útil. Um dia de servindo como em sempre. O que se fala é de um grupo de incorporação militares, o 84, que os emanate na existência de 40 anos. Isso só de vivência. Mas não me chamar a voz comum. Diga-lhe um bom sermã e a gente que se preocupa com a corrupção. Mas, no 2022, o elemento de que grupo referiu como em sempre comemorou seu coronavírus. E, por isso, não. Para vocês, vocês podem explicar se vocês podem participar no sobre-saltos e no problema de participar na estabilização do país. Na verdade. O que é isso aí? A minha vida? Não é só um ponto. Mas, você deve me dizer que eu não tenho uma heat importante. Na verdade. A minha vida? A minha vida como a todo-saltado? Não tem uma vesteação. Da verdade à sua vida? Não tem uma boa coisa? Um exemplo para nós, um exemplo indivíduo, para fazer a mara de violência. Por exemplo, tem que seguir os planos que nós somos bem-vindos aqui na terra. Sobretudo, um jovem não vai preparar para se divertir com ele. Porque nós vamos mostrar o patrocinismo, vamos mostrar o problema de fazer a mara de provocação. Outro que eu sou para a voz, me sou para a voz como na presença do Comandante Supremo da Força Armada, o Comandante Unicef. Força Armada de Deneu Sao, se não tem uma medalha, a voz não é contra a voz, uma medalha individual, uma medalha coletiva. O Comandante Supremo da Força Armada, o Comandante Unicef, o Comandante Unicef, o Comandante Unicef e o Comandante Unicef e o Comandante Unicef. O Comandante Unicef, o Comandante Unicef, o Comandante Unicef, o Comandante Unicef e o Comandante Unicef, o Comandante Unicef e o Comandante Unicef. país que se comporta muito. Para esse país, eles são uma população que não é parceira no terceiro, para o outro que é seguido. É isso. O último das crimes que eu falo, o presidente da República, o domínio, não me esteve aqui. Isso é ele. Isso é ele. Isso é muito importante que os estragam para as coisas é visível para o mundo do país. Isso é ele. Isso é ele. É importante que eles têm a decisão do país. Nós sempre, que nós temos, ministro de Ritmo, patentes para organizar o país que é um país importante. Patentes para sobrenatórios, patentes para a Constituição da República. Se não faz isso, senhores, senhores, não é necessário. É 204. Não é necessário. Não é necessário. Primeiro, o governo está atrasado na fazer medalhas para forças armadas, medalhas para guerrilheiros, para ter dentro da Patata de Palestra. para que ele seja? Agora, não é necessário, não é necessário. Passaram por grandes comissões, comissões, e a comissão, que não está comissões. A força armada participa, não é necessário. A força armada é luta para a independência, aos momentos, e aos momentos, para que ele seja comissão, na parada militar. É, portanto, senão eu fui presidente da República, mas, não é necessário que ele seja comissão, que não vá comissão, na organização de 60 militações. Ou seja, 60 militações. a força armada não é necessário. Forças armadas, populares, aonde a transformar a força armada no Estado. Mas, não tem que ser comissão. Uma organização, não tem que ser comissão, não tem que ser comissão, não tem que ser comissão. Todo o grupo também tem preparado uma patrocinada, mas, não é necessário, medalhas, presidente, que a força armada possui o seu carro em um, várias vezes, para que ele tenha medo de ter um trabalho. É para que ele tenha não vá ser submetido. Mas, eles, 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 os, 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 os. Os, os, Muito obrigado.